Agora vou cortar para colocar aí, fazer o refletor, refletor da helicoidal, tentar fazer, vamos ver se dá certo, separadores aí, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uau, ela está aparecendo, aqui está o balde de sorvete que a esposa comprou, guardou no quartinho e eu fiquei procurando o dia inteiro, o que é que eu iria enrolar as espiras, vai aqui, vai aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Fita isolante líquida aqui ó. Dá uma protegida né. Tá o conector N fêmea. Aqui tem quase 70 centímetros de quadrado é 69 praticamente. Praticamente. E os espaços aqui tem 17 centímetros ponto 4 ponto 3 aproximado. Essas distâncias. Tentei fazer o mais uniforme possível né. Pode ser que alguma dessas aí não esteja tão certinha mas. Acabei de fazer. O AO7 transmitindo com ela ali. Só na posição. Só enquanto ele estava passando em 300 e poucos graus. Deixei naquela posição. Acionou bem. Aqui é uma folha. De alumínio. Aqui é aquele eletroduto. PVC. Deve ser de 2 polegadas. Aqui é aquele Tecnil. Aqueles tubinhos. De nylon. Furei. Furei aqui também para. Se fosse o caso de querer deslizar. Mas eu estou vendo que não desliza não. Eu ainda coloquei aqui porque. Colocaria um parafuso. É isto. Tá pronta. Vou já depois colocar. Aqui foi a anteninha que eu tirei. Fiz o contato com a Irlanda do Norte. Com ela. Transmitindo com ela. Olha bichinha. Toda presa de Durepox. Olha ali. Toda emendada. Trabalhou bem. Tá vendo? Funcionou. Transmitindo muito bem. Deixa eu filmar ela de longe assim. Vale a pena. E a Guizinha. Trabalhou. Ela trabalhava não trabalhava. Ela trabalhava assim. Um pouco inclinada. Como se fosse um ângulo de 45 graus. Nem era na horizontal. Nem na vertical. Tempo. 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 Bem, conectado aqui no DAIVA, 130, vamos medir aqui como é que está em UHF, sensor, vou colocar aqui, 435, vamos ver, 1.2, vou colocar aqui, está 10W, vou colocar, vou medir com 20W, então 435, está 16W, 1.25, vamos para 433, vou para 432, então, 2.400, que é onde eu vou mais ou menos ficar, no A, ó, 1.8, vamos para, 636, 1.35, vou dar aqui para ver onde é que eu encontro melhor, ó, opa, então, aqui ó, 135, para 1.2, já em 432, OK, S2, S3, escuta aqui é, acho que 57, que fala outra vez aí, OK, 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 você aqui tá 40 arriba vai ser 9 agora pra mim o que passou direção posicionamento de antena, pouca coisa eu tô achando que ela é muito diretiva com certeza isso é igual a um facho de luz ô louco faz novamente um cambiozinho que eu vou baixar 10 graus pra baixo e 10 acima aliás pra esquerda e pra direita eu não vou elevar não eu vou só botar pra esquerda e pra direita só pra ver perfeitamente aqui PV8 Alfa Azul na estação aqui do Caranã no norte da cidade de Buena Vista em contato aqui com PV8DX o mago o feiticeiro aí das antenas fazendo um ajuste aí numa antena que parece um rabo de um porco PV8 Alfa Azul PV8DX QSL poxa rapaz 40 quase 50 dBs aqui pra mim nessa posição ok mas muito crítico poxa vida muito crítico quer dizer se eu não tiver mesmo por rumo estou ferrado está na horizontal você já percebe que cai um pouco ruído está na vertical vou começar aqui o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.